Olha, atenção aí, ó, mais um golpe na praça. Atenção você, vovô, vovó, nono, nona, você da terceira idade. Você é o alvo desses bandidos, hein, pilantras. Estão aplicando golpes em pessoas idosas. Uma senhora caiu no golpe da máquina, do cartão de crédito, perdeu dinheiro. Rodrigo Carvalho, explica e alerta pra gente sobre essa situação. Caso registrado em Apucarana. E tudo começou quando um vendedor de panelas visitou a casa de uma senhora, de uma idosa. Chamada Dona Inedina de Oliveira. Ela contou pra polícia que ele ofereceu um jogo de panelas, que o preço estava bom. E disse que ela poderia pagar no cartão. Só que no momento em que ela foi passar o cartão, ele disse que a máquina estava com problema. A primeira vez ela passou, ele falou, olha, não deu certo. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. E foi passando várias vezes. Ele estava dizendo pra ela que a máquina estava com problema, que não estava dando certo essa transação. Quando, na verdade, todas as vezes, essa transação tinha sido efetuada. Ela estava pagando várias vezes pelo mesmo produto. Bom, depois de perceber que se tratava de um golpe, até porque veio na fatura do cartão, ela ficou muito preocupada. Essa idosa procurou a polícia, procurou seus direitos e nós conversamos com a vítima. Passou o cartão, ele desceu lá com a maquininha, perguntando, mas aí passou, disse que a maquininha estava fora do ar. Aí eu falei, então, tá bom, mas ele disse, ah, vamos tentar de novo, né? Tentei de novo. Aí passou, passou 500, acho que achou que era pouco, né? Aí, a terceira vez, ele passou 2 mil reais. Foi tentar ajudar e acabou caindo o golpe, né? Aham, isso aí. E o jogo, na verdade, custava 280, então... Cusava 280. Mas a segunda vez que ele passou, os 3 mil, não deu, né? Agora, ele falou, mas 500, 500, vai ser pouco, né? Mas ele não deixou o jogo de panela comigo. Ele levou embora. E aí ele falou, ah, foi lá no carro, trocou outra maquininha, veio, passou 2 mil. Foi aprovado. O sentimento que dá agora, sabendo de tudo isso? Olha, sentimento dá muita raiva, viu? Muita raiva mesmo, porque eu acho assim, esse é tão velho. Eu fui no advogado, ela olhou lá na internet, o que tem deles e isso daí? Não tá escrito. E a polícia não pega, ninguém denuncia, ninguém faz nada. Prejuízo danado pra essa dona de casa que dificilmente vai receber esse dinheiro de volta. O que a gente orienta e que nós orientamos a essa senhora, no momento que chegar alguém desconhecido e tal, procure não fazer transações, não oferecer o cartão de crédito, porque quando nós notificamos a operadora do cartão, que é o Banco Cetelém, esse respondeu aqui ao Procon que a responsabilidade é do consumidor, porque foi ele que forneceu a senha. E essa venda só pode ser cancelada caso a empresa ou quem fez a negociação autorize a devolução. Isso, infelizmente, não é possível fazê-lo, né? Porque as pessoas desapareceram e essa senhora foi vítima desses golpistas. De Apucarana, Rodrigo Carvalho. Muito obrigado, Rodrigo, valeu pelo alerta aí. E a empresa simplesmente lava as mãos. Não tem nada a ver com isso. A vizinha ali riu, tem que rir pra não chorar, fica o seu dinheiro e sai as panelas. Bom, nós ouvimos o delegado responsável também por crime de estelionato aqui de Maringá. Ele falou sobre o assunto, sobre os cuidados que devemos ter na hora de utilizar o cartão. Orientações importantes, principalmente nessa época de carnaval. Você que sai, toma os canjebrina a mais, de repente para pra fazer um lanche, vai comprar uma água, até mesmo na rua. Todo mundo tem maquininha de cartão hoje. E aí você vai passar, tá meio canjebrina, tá com o pensamento lá nas nuvens, tá só em clima de festa, de alegria, de carnaval, tá com a cabeça que é só purpurina. E aí acaba caindo no golpe também com muita facilidade, só vai se dar conta depois. Aí a ressaca da cachaça do carnaval não vai ser nada comparado com a dor de cabeça que você vai ter com o prejuízo. Vamos ver o que diz aí a polícia com relação a orientações nesse assunto, vai. Aqui na cidade a gente ainda não notou a ocorrência de nenhum fato desse, nenhum crime dessa espécie. Mas certamente vai acontecer, esses golpistas são bem dinâmicos, eles agem em vários locais do país. E o pessoal daqui também poderia copiar essa ideia. Mas esse golpe não é muito difícil de ter uma prevenção. Basta que a pessoa observe na hora de digitar a senha se é o campo da senha. Normalmente quando a pessoa recebe a marca do cartão, tá o valor ali. Então caso não tenha o valor na tela, a pessoa não pode digitar a senha. Outro fato importante é observar na hora da entrega do cartão, se o cartão que ela tá recebendo é o dela. Porque pra que a pessoa consiga, pra que o golpista consiga fazer as compras, ele precisa além da senha do próprio cartão, né? E é feita a troca na hora da entrega. Olha, orientação bem básica e simples pra você. Quando for digitar a senha, fica com a maquininha na mão. Não digita a senha e entrega a máquina pro cara não. Fica ali até sair o comprovante. Confira no campo ali do valor, se o valor que foi colocado ali é aquele valor que você gastou. E confira o seu cartão também. Porque você dá a maquininha pro cara com o cartão e tudo, ele tira, troca, dá um cartão pra você. Muitas vezes até roubado. Fica com o seu cartão, fica gravado ali na maquininha as suas senhas. Quer dizer, são ínfimas possibilidades de você ficar no prejuízo. Tem que ficar esperto.